Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Volta ao Lar, que foi escrito pelo dramaturgo Harold Pinter, que é uma peça de teatro em formato de livro, do Pinter, que é o ganhador do Nobel da literatura de 2005. O Harold Pinter é classificado como um dos autores de um estilo literário que é chamado de Teatro do Absurdo, junto com Samuel Beckett e o Eugênio Ionesco. O Teatro do Absurdo, como o nome já nos revela, ele trabalha muito o inusitado, ele trabalha situações que não são situações corriqueiras, situações fantásticas, e também decisões dos personagens que seguem uma lógica absurda, uma lógica que não seria usual numa relação do nosso mundo real. Então, as tomadas de decisões, os atos dos personagens, suas motivações, elas fogem ao que seria corriqueiro no dia a dia normal. Nessa obra do Pinter, A Volta ao Lar, a gente vai ter a ambientação num micro-universo, que é dentro de uma casa, o lar que a gente tem logo no título, e é nesse microcosmo que vai acontecer, vai se dar a peça que envolve relações de poder muito bem delineadas. É um livro, é uma peça que se baseia muito em relações humanas com disputas de poder entre elas, para se poder, das suas mais diversas formas, a relação de mando entre pai e filho, a relação de sedução entre homem e mulher, questões de exigências, de se posicionar, etc. A gente vai ter, na história, um personagem chamado Ted, que está voltando para a sua casa após seis anos distante e sem mandar nenhuma notícia. Ele volta acompanhado pela sua esposa Ruth, com quem ele tem três filhos nos Estados Unidos. A história se passa na Inglaterra, num bairro pobre da Inglaterra. A família do Ted é composta pelo seu pai, Max, pelos seus dois irmãos, Lenny e o Joey, e pelo seu tio, Sam, irmão do seu pai. Cada um desses personagens tem uma representação, tem características próprias, que são relevantes para o desenvolver da história. Foi algo que o Pinter trabalhou muitíssimo bem, de criar personagens com características específicas que vão se amarrar no todo da história. O Max, que é o pai do Ted, ele representa a ideia de patriarca, a ideia de virilidade. É um senhor idoso, mas que tem muita essa questão, essa ideia de masculinidade, de violência nele. É um cara violento, é um cara que não mede palavras, é um cara agressivo, é um cara ofensivo. O Ted, é o filho mais velho, é o extremo oposto do seu pai. Ele foi embora de casa, ele estudou filosofia, fez doutorado de filosofia e se tornou professor. Então, enquanto sua família é uma família de uma classe mais baixa, o seu pai é açougueiro e ele se tornou professor. Ele foi para um outro caminho de estudo. E ele também é uma pessoa comedida, ele não é brigão igual seu pai, igual seus irmãos. Ele é completamente o oposto do restante de sua família. O irmão dele, Lene, já é a versão jovem do pai. É tão bruto quanto o pai, é violento como o pai, tem essa demonstração de virilidade, de masculinidade, igual ao pai. O Joey, que é o mais novo, também tem essas características. Porém, por ser mais novo, ele é como se ele não estivesse suficientemente pronto enquanto homem. Ele não seria já o que o Lene e o Max são. Já o Sam, que é o tio do Ted, irmão do Max, ele é extremamente parecido com o Ted. Enquanto o seu irmão é violento e agressivo, ele é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais pacífica, que não tem essa índole de briga. E já a Ruth é uma personagem que, aos poucos, a gente vai descobrindo sobre ela. Ela ganha uma dimensão muito importante ao longo da peça. E é justamente a apresentação das suas características que vai dar a grande tônica dessa relação toda. Então, o Ted chega com a Ruth na casa da sua família, sem avisar. Eles não deram notícia nenhuma durante os últimos seis anos. E chegam na casa e vai começar toda a conversação. O Ted vai explicar o que aconteceu com ele. Vai falar que ele se casou com a Ruth, que teve três filhos com ela. E, na conversação, começa a desenrolar toda essa relação de poder que eu citei. As características desses personagens vão aparecendo. E o personagem que tem uma maior preponderância nessas relações é o Max, o pai. E o Max, ao longo da história, vai contar que a sua esposa, falecida, que é a mãe dos seus três filhos, ela era prostituta. E ele, ao conversar com a Ruth, ao perceber os sejeitos da Ruth, ele acaba descobrindo que ela também era uma prostituta. Ou seja, seu filho Ted tinha se casado com uma prostituta, constituído família com ela, tido três filhos e agora levava para conhecê-los. A partir dessas revelações, a história começa a encaminhar para essa ideia de absurdo que o teatro do Pinter se encaixa. Descobrindo que ela é prostituta, os dois irmãos começam a ter uma relação diferente com ela. Tem uma parte de conversa do Lene com a Ruth, que é uma parte onde há uma relação de poder, uma espécie de jogo de sedução, que é um dos momentos principais da peça. Uma outra cena também em que um dos irmãos se deita com ela no sofá, iniciando uma relação sexual. E, no fim das contas, o Joey, que é o mais novo, vai para a cama com a Ruth. Ou seja, a gente tem uma situação que foge completamente a qualquer tipo de plausibilidade, que é um filho levar a esposa e a esposa ir para a cama com o irmão. É uma situação que foge totalmente a uma ideia de normalidade, alguma coisa que tenha correlação, que possa fazer muito sentido no dia a dia. Então, aí a gente tem toda essa relação de poder ocorrendo. E, no final das contas, o Lene, que trabalha como agenciador de prostitutas, ele, então, faz uma oferta para a Ruth. A Ruth ficar na casa e largar o Ted, permanecer na casa e ficar trabalhando de prostituta ali nesse ambiente deles. E a Ruth aceita. E o Ted também, como é uma pessoa pacífica, não faz nenhum questionamento. Porém, a Ruth, ela tem um crescimento das relações no final muito importante, porque ela coloca em posições. Ela aceita, sim, ficar em Londres como garota de programa, porém, ela faz uma série de condições e ela faz com que a família do Ted obedeça. Então, ela acaba se posicionando como um elemento forte. Quando a gente tem um diálogo do Lene sugerindo ela ficar ali trabalhando de garoto de programa, a ideia que nos passa é de que ela vai ser uma espécie de vítima, que ela vai ficar na mão de uma família agressiva. E acontece justamente o contrário. Ela impõe suas regras, ela determina, ela se sobressai a todos esses. E aí que a gente tem a grande sacada do título do livro e de tudo que o Pinter quis passar com essa obra. A Ruth, ela é extremamente parecida com a mãe do seu marido, com a esposa do seu sogro, que as duas eram garotas de programa. Então, quando ela chega nessa casa, ela acaba trazendo para si a imagem daquela mãe, a imagem daquela esposa que faleceu e não está mais ali. E querer que ela permaneça na casa seria uma espécie de busca por essa pessoa que faleceu. E o próprio poder que ela impõe, pressupõe uma espécie, talvez uma figura materna, que está colocando ordem dentro da própria casa, ordem no marido, ordem nos filhos. Então, quando o título da obra diz A Volta ao Lar, não está se referindo ao Ted que está voltando ao lar, mas sim a Ruth que está voltando ao lar na figura da sua sogra falecida. E aí a gente tem a imensa sacada dessa obra e que vai qualificá-la como uma peça que se enquadra em conta do teatro do absurdo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.